A CIDADE NO BRASIL 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 E o livro no qual nós cremos, diz no Evangelho de Mateus, não tenha mais medo, né, forneste, o grego. Essa é uma frase que nos inspira, nos inspira aqueles que acreditamos no projeto do presidente Jair Bolsonaro, que não é um projeto eleitoral, mas sim um projeto político, e que não é apenas um projeto político, mas é um projeto de nação, um projeto da nação brasileira que escolheu o presidente Jair Bolsonaro como seu reino. E eu nunca vou me esquecer, dentro da campanha eleitoral do ano passado, 2018, o momento de uma manifestação em favor da candidatura, então candidata Jair Bolsonaro, em Brasília, estava lá, e eu vi, atravessando a rua ali na Espanhola dos Ministérios em Brasília, um capaz, realmente muito pobre, humilde, até mancando de uma perna, com uma mochila rasgada, toda rasgada. E nessa mochila tinha um adesivo, Bolsonaro, 60, para o presidente. O nosso presidente, ele soube devolver o sentimento de orgulho e de esperança a todo o povo, não só no plano individual, mas coletivo, o sentimento de voltar a ser um povo e de viver o destino comum. Então, cada vez que nós nos arriscamos, o que acontece todo dia, a cair na tentação da burocracia e da facilidade de ceder aqueles medos, o medo de ser criticado, o medo de ser, às vezes, ridicularizado, o medo de errar. Eu me lembro daquele moço, daquele rapaz, naquele dia, e penso que é para ele, e tantas pessoas como ele, nós estamos trabalhando, para ele, que queremos fazer uma política externa. Não queremos fazer uma política externa para a foreign policy, ou para a foreign affairs, ou conferência mutuais, nem muito menos para o bloco ou para o Estado de São Paulo. E não queremos fazer uma política muito menos para aquela pequena elite intelectual do Leblon, que nós falamos no Rio de Janeiro, que os pessoas que conhecem o Brasil sabem do que eu estou falando. Porque o povo brasileiro revelou que não tem medo. O povo brasileiro se olhou no espelho, em 2018, já vinha se olhando no espelho, mas cada vez se olhava menos, cada vez com a cabeça baixa, e quem caminha de cabeça baixa não se olha no espelho, não se conhece. Então, o povo brasileiro, de repente, fez o esforço de erguer a cabeça e olhou-se no espelho e disse não é isso que eu sou. Não sou essa massa de manobra de um partido corrupto, eu não sou o saco de pancada de uma elite intelectual política que me despreza, eu não sou essa massa amorça sem sentimentos e sem história, ou com uma história falsificada, na qual um grupo de aproveitadores e fanáticos ideológicos quer me transformar. Eu sou o povo brasileiro. Nesse dia, o povo brasileiro começou a escolher alguém para conduzir no seu caminho, o caminho de uma caminhada de volta a si mesmo. Uma caminhada que até hoje ainda mal começou, estamos começando, mas que não vai parar. Por mais que aquela elite nos atire pedras, nos diga, volte para o seu cercadinho, povo brasileiro. Você não vale nada, aquilo em que você acredita não vale nada, o seu apego à família não vale nada, você tem que continuar trabalhando para alimentar a besta que te rouba. Nós não voltaremos para aquele cercadinho. Nós voltaremos para nós mesmos e nesse lugar para si mesmo, o povo brasileiro quer resgatar suas raízes, quer viver novamente como parte do Ocidente, como parte da grande aventura que começa lá com os gregos, os romanos. E, às vezes, quando eu digo isso, me chamam de eurocêntrico, mas é justamente o contrário. É dizer que a Europa não possui o onocólio dessa aventura ocidental, nós somos tão ou mais parte dessa história. Justamente digo que o Ocidente não se importa na Europa, a Europa é que, em certa medida, às vezes parece estar abandonando a aventura ocidental, perdida em abstrações, identificações mentais, envergonhada do seu passado e, ao mesmo tempo, repetindo o seu passado, desta vez, sublando o politicamente correto. Não falo destas, daquela pessoa, destas ou daquele país, acho que falo apenas do espírito do tempo. Da mesma forma, queremos recuperar o seu Ocidente indígena. Fala-se muito de povos indígenas no Brasil, ótimo, mas os povos indígenas são parte do povo brasileiro, não são povos estranhos, são parte integrante, essencial do povo brasileiro. O povo brasileiro é um grande povo indígena. É uma proporção muito alta de brasileiros que têm essa ancestralidade e essa cultura no seu sangue e na sua vida. Da mesma forma, como o senhor sabe, o povo brasileiro possui uma identidade africana profunda que é absolutamente fundamental, fundacional, constitutiva da nossa personalidade coletiva. não apenas do DNA, mas da maneira de falar, de sentir, de vestir, de andar, de cantar, de toda a nossa cultura. Assim, no caminho da recuperação de si mesmo, o povo brasileiro se volta também para a África. Por isso que nós estamos aqui, uma nação, o Brasil, que quer ser parte do destino da África, que quer ser parte do destino da grande nação da Irlanda, que é a Nó. Assim como a África foi, é e sempre será parte do nosso destino. Nós admiramos, seguimos, há mais de 40 anos, a luta de agrola pela independência e pela soberania. Sabemos o que é isso. Sabemos que a soberania não é algo que se conquista de uma vez por todas, mas que exige trabalho de arma, incansado, sem medo. Pois as forças contrárias à soberania são muitas, metamorfoseiam-se todos os dias, e uma das suas principais armas para solapar a soberania é contestar a um povo o seu sentimento de identidade. Um povo que não tem identidade se escacela e perde o gosto pela liberdade, perde o sentido de luta, de resistência, perde a ambição e a vontade de alguma afirmação que a soberania exige. A soberania precisa ser devida ao sentimento, àquela parte inominável, indomável e misteriosa das nossas vidas, onde não habitam as leis e os códigos, mas os símbolos e os afetos confundos. Os símbolos, dizia um filósofo, são a realidade do espírito. E as nações vivem no terreno simbólico, mais do que no terreno econômico ou político. As doutrinas materialistas que querem dominar e afastar o ser humano dedicam-se furiosamente a destruir seus símbolos. Com isso, roubam ao ser humano a sua espiritualidade e a sua identidade, seja individual, seja nacional. Por isso, essas forças querem proibir tudo o que nos faz olhar para cima e tudo o que nos constitui como nação. Querem proibir bandeiras e enros, querem humilhar nossos heróis, querem desmerecer a família. A família que é uma nação em miniatura, assim como a nação é uma família estendida. Um conjunto, em ambos os casos, um conjunto de pessoas ligadas pelo afeto, sentimento, muito mais do que pelo interesse. Uma unidade que se estrutura não apenas no espaço, mas também no tempo. Pois, cada família e cada nação é uma espécie de turma do tempo que tem o poder de nos transportar até as profundezas dos séculos passados e vindos. As forças que se erguem contra a soberania das nações são as mesmas que se erguem contra a liberdade de vida. Podemos dizer que não existe liberdade apenas individual. A liberdade é, quando é apenas individual, é ilusória. Ela é ilusória, a menos que se exerça um espaço de liberdade construído por uma nação soberana. As instituições democráticas definham, se não lhes for ensuflada, a liberdade. A liberdade é a alma da democracia. Liberdade e democracia não se confundem. A democracia é uma questão jurídica, a liberdade é uma questão simpólica e sentimental. A democracia cobre no Estado, a liberdade é uma cobre na nação. No Brasil, no período de 1985 a 2018, depois da mão da nova república, tínhamos a democracia, mas cada vez menos a liberdade. O retorno da liberdade, a recuperação desse sonho da liberdade dentro da democracia é o que, creio eu, caracteriza o novo período que estamos vivendo. Algumas das mais antigas democracias do mundo estão vivendo, talvez, um processo semelhante. Nessa madrugada, fiquei até tarde acompanhando a procuração dos votos do Reino Unido. No Reino Unido, creio que houve uma vitória do sentimento nacional. Os britânicos parecem querer a liberdade, e não só a democracia. Nesse exemplo, os britânicos querem ser uma nação e não apenas um departamento administrativo. E creio que essa é a mensagem que deram nas ruas. No Brasil, frequentemente, nós somos chamados de ideológicos por falar de liberdade. E somos chamados de oscurentistas por falar de Deus. A esse respeito, é curioso porque, geralmente, quem tem uma visão reducionista, materialista do ser humano, e vê qualquer expressão da espiritualidade do oscurentismo, são também pessoas que têm uma visão puramente mecânica da sociedade, uma concepção formalista da democracia, que é insuficiente para promover a verdadeira liberdade. Mas, eu acho que o oscurentista é quem se recusa a reconhecer a sequer a possibilidade da dimensão espiritual do ser humano. Acho que não há nada de oscurentismo naquilo que nós fazemos. Também não há nada de ideológico. É curioso porque, muitas vezes, que nós chamamos de ideológicos, dizem que precisamos ser pragmáticos e cuidar do interesse nacional. Bem, concordo. Mas, para defender o interesse nacional, primeiro, é preciso ser uma nação. Ter uma nação. Saber que somos uma nação. e viver a consciência da nacionalidade. Saber que não somos apenas um mercado, não somos apenas um departamento administrativo da ordem global. Diversos, esses que pegam o pragmatismo, eu pergunto qual é o interesse nacional que eles defenderam todos esses anos. O Brasil ficou 30 anos sem concluir o único acordo comercial significativo. Nós perdemos a tendência humana e o comércio das Américas, por um anti-americanismo ideológico. Nós também adiamos, por muito tempo, o acordo com a União Europeia, porque essa negociação com a União Europeia era apenas um exercício diversionista para não ter a área do compromisso das Américas. Nós dizíamos que priorizávamos o Mercosul, mas deixamos os vizinhos imporem todo tipo de barreiras para as nossas exportações brasileiras, porque esses vizinhos eram parentes ideológicas do nosso governo, então, por isso, ignorando nossos interesses concretos, dos nossos exportadores. Então, onde estava o interesse nacional? Onde estava o interesse nacional? Quando governos anteriores do Brasil deixaram, visejaram a nossa região, regimes imitatoriais ligados ao marco-prático, que financia o terrorismo e o crime que ameaça os nossos filhos das nossas raças. Quando executaram uma política externa que deixou boa parte do nosso continente cair na mão de uma rede maléfica, de opressão, de opressão, de organizar, de pragmatismo, não é esse o que eu pergunto. Então, podemos chamar o que quiserem, mas nós temos uma política externa hoje que ajuda a promover uma América Latina de democracias, pois isso é absolutamente necessário para a nossa segurança doméstica no combate ao crime que nos ameaça. E, ao mesmo tempo, temos uma política externa que abre mercados como nunca havia feito antes, uma política que, acredito, tem alma e, ao mesmo tempo, faz negócio. Critica-nos, às vezes, também porque não fizemos ainda tudo. Tivemos 11 meses e 13 dias. E ignoramos aquilo que nós conseguimos fazer nesses 11 meses e 13 dias. Fizemos dois maiores grupos comerciais da nossa história, a União Europeia com a EFTA, criamos um novo México-Sul, participamos da reconsolidação, da reestruturação do México-Sul, o qual acabamos, estou para dar um exemplo, na semana passada, ele assinava um acordo de facilitação do comércio que eliminará as taxas internas ainda existentes do nosso bloco, assinado aí, no caso, pelo governo anterior da Argentina, com certeza que o governo manterá. Fizemos, estruturamos uma relação mais cinética com a China, onde já conseguimos novos mercados e investimentos produtivos para o Brasil. Fizemos um aumento fantástico dos custos de turismo, gerando emprego no Brasil, mais de 100% ao menos dos custos de turismo, por exemplo, provenientes de países para os quais nós fizemos isenção de riscos, uma barreira que era também puramente ideológica durante o americanismo. nós estamos construindo uma relação com um patamar muito mais elevado com os países águas do Golfo, sobretudo, nós estamos investindo muito mais no Brasil. Na nossa viagem, o presidente Jair Bolsonaro aos países do Golfo, o Rio de uma grande autoridade nesses países, que cada grande investidor também, cada ano, cada mês, faz o Brasil, sempre pertencia, a economia, pensava, ainda não, ainda não, ainda não. E, finalmente, olha para o Brasil e diz, agora é porque eu quero investir. Não apenas pelo tamanho de mercado que já estava lá, não apenas pela estrutura formal da economia que já estava lá, mas pela nova relação de confiança que é baseada na nossa identidade. E, ao mesmo tempo, temos também uma nova relação muito mais produtiva com Israel, às vezes que era possível, até ao mesmo tempo, uma melhor relação com Israel e com os países águas. Estamos contando que esse tipo de visão é que é puramente ideológica. Pergunto, já conseguimos tudo o que queríamos na relação com os Estados Unidos? Não, claro que não. Ainda não. Não se pode ter tudo de imediato. Já conseguimos coisas importantes, o acordo de salvaguardas tecnológicas, permitirão o extraordinário desenvolvimento da nossa base espacial, o apoio ao ingresso no Brasil, na OCDE, ainda falta de ser o processo formal de a lesão, mas isso já é a nova etapa. e continuamos trabalhando. Mas, alguns dos nossos críticos, sempre a gente tem uma imagem, já que estamos perto do Natal também, parece aquela criança animada no Natal que nunca está satisfeita com os presentes. então, já ganhou uma bicicleta, já ganhou um autorano, não sei se ainda tem autorano, não sei se ainda tem um autorano, já ganhou um computador, um telefone, mas está insatisfeita, ficou insatisfeita, depois já abriu tantos presentes, e, não, cadê meu lego, que está agora, e, assim, não, não, ainda não, como é agora, então, calma, vai ficar com o seu discurso. O pai continua trabalhando para os novos, para o lego do Estado do Brasil. Nós, nessa relação, aqui, o Chico também acha que queremos, também, nesse impulso, criar, fazer, depois, queremos uma nova relação, uma nova parceria com a Gola, com todo o continente africano, com um engajamento, comercial, econômico, moderativo. Mas, mudando o nosso olhar, com a população áfrica, queremos participar, decisivamente, do processo de crescimento, da África, com as prioridades africanas, com as nossas possibilidades, e, da reinserção, nós, para países, tanto os vossos, quanto os normas, quanto os nossos, nas cadeias produtivas, mundiais, e, aí, está o futuro dos nossos povos, e, fazer tudo isso, não apesar, temos, cada um, com a nossa nacionalidade, com a nossa identidade, mas, por causa disso, que isso dá aos nossos sistemas. Bem, já, vou fazer um pouco da parte prática, quero voltar um pouquinho, se eu interromper a parte um pouco mais teórica, que tem a ver com as impulsas de arquitetura econômica, de arquitetura comercial. Um dos grandes erros, acredito, na nossa época, é acreditar que, se pode ter liberdade econômica sem a base constituída por nações livres e soberanas. Acreditar que uma economia liberal globalizada pode funcionar sob a base de sociedades amortas, fragmentadas, sociedades que sejam somente coleções de indivíduos reunidos ao acaso, sociedades expressas, baseadas exclusivamente na letra da lei e não no sentimento. Eu acredito que a liberdade econômica depende dessa liberdade mais íntima, desse desejo de liberdade de indivíduos, de nações, o qual somente se estrutura sobre o eixo espiritual, o eixo da aspiração simbólica, o eixo da família, tanto a pequena família humana quanto a velha família nacional. Esse é o nosso esforço no Brasil, construir uma economia pujante, sob o acesso de um povo autêntico, com seus valores, livre e feliz, uma nação que se sente e se vive como nação. Eu sei que, até aqui não falei muito ainda de política externa, mas queria reiterar o seguinte, nós não podemos conceder, não queremos conceder a política externa como uma disciplina técnica, como algo que só tem uma maneira de fazer. Eu vejo a política externa mais como uma arte, como tantas expressões de um povo. Uma técnica, uma técnica, talvez, mas uma técnica, técnica no sentido antigo, de técnica, em grego, artes, em latim, é uma maneira de fazer algo concreto, mas que ao mesmo tempo almeja a criação e a expressão da liberdade. De certa forma, a política externa, se me permitem, é também um gênero literário, pois fundamentalmente nós lidamos com as palavras, não para descrever mecanicamente uma realidade, sim para construir e influenciar de maneira positiva a realidade. Claro que não é uma literatura nas nuvens, mas é, digamos assim, uma espécie de poesia concreta, fazendo referência a uma corrente estética brasileira. Pois, nós queremos com os dados concretos, fundamentalmente, queremos mais possibilidade e mais liberdade para os nossos povos. Isso não é ideológico. Eu, no Brasil, os senhores que acompanham em dança brasileira, sabem que às vezes me comparam com um cavaleiro templário, também está muito bem, porque eu falo do passado, falo da história, porque eu não me intergoio da minha fé cristã, e porque procuro discutir ideias, ideias ruins, talvez alguma boa, mas tênis que procuram intervir de uma maneira diferente da realidade, não simplesmente aceitarem a realidade como ela se encontra. Eu não me importo muito, mas, então, que essa política templária ou não templária, resolveu já importantes ganhos, importantes avanços, em transformar o Brasil, o Brasil em um novo país, e transformar o Brasil em um país que ao mesmo tempo é competitivo e ao mesmo tempo é orgulhoso de si mesmo. Um famoso diplomata brasileiro, escreveu um livro sobre o nosso passado, chamado 500 anos de periferia. É um livro até interessante, mas a linha que esse livro, que essa corrente representa, no fundo do seu programa, é um socialismo corrupto, de um anti-militarismo raivoso, que se fosse mantido, nos garantiria mais 500 anos de periferia. Nós estávamos na periferia, não só do mundo, estávamos na periferia também da América Latina, apesar do nosso tamanho, mas estávamos a repórter, a minha sede, caprichos de ditadores, e narco-africantes. Um bando de malfeitores internacionais que ainda tenham que nos infernizar sobre o narco-socialismo do século XXI, ou o que quer que seja. Então, essa nossa poesia completa, portanto, produz ganhos comerciais, queremos compartilhar com bola, com a África, queremos com os fluxos nos unam não somente a União Europeia, aos Estados Unidos, a Japão, a China, as Marisadas, a Israel, a Índia, o Sudeste Asiático, mas também, muito especialmente, a África e a Angola de uma maneira até mais capitalizada. Nós queremos e podemos reivindicar juntos as nossas economias com a competitividade, com a terça de emprego e a libertação do potencial preativo dos nossos povos. Esse potencial, há um tempo sufocado no Brasil, por aqueles que estresavam e exploravam o povo. o que é ainda mais perverso, fazendo isso em nome do próprio povo. E essa poesia concreta, eu acho que ela produz alguns ganhos para a liberdade. O Brasil se tornou uma referência para todos aqueles na América do Sul que anseiam pela democracia, pela liberdade, pelo fim das estruturas corruptas de poder, ligadas à criminalidade. E se aqui também ainda não conseguimos longe, não conseguimos o que queríamos, isso não significa que desistiremos, continuaríamos trabalhando, não teremos medo. É um absurdo completo, indignidade que, em 2019, a imagem de maturas na América Latina, é um absurdo que os dogmas, politicamente corretos, ainda impensam tantas pessoas enxergar essa realidade, denunciá-la e mudá-la. Nossa política externa está quebrando essa espiral de silêncio, de diferença, de intimidação, e de opressão. Então, liberdade, prosperidade para nações soberanas, isso é o que queremos, isso é o que propomos na nossa nova política externa. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.